Candidíase pode ser um sinal de gravidez? Olá, seja muito bem-vindo! Está começando mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Patrícia Moreira e nesse vídeo eu quero tirar exatamente essa dúvida. Será que a candidíase pode ser um sinal bem ali do início da gravidez e você nem está sabendo? Bom, mas antes de eu estar respondendo essa dúvida, já deixa aqui embaixo pra mim o seu like. Conta aqui com o seu like, gentil. Deixa também aqui embaixo pra mim nos comentários a nossa frase clássica. Estou aqui. Escreva lá embaixo. Estou aqui. Assim eu vou ficar sabendo que você está aqui comigo. Quero deixar um coraçãozinho pra você. Quero olhar o seu nomezinho. Quero olhar a sua foto. E assim nós vamos interagindo um pouquinho mais, tá certo? Deixa pra mim também aqui embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo que você queira também que eu grave pra você. Bom, muito bem. Vocês podem estar olhando aqui ao fundo. E vocês estão vendo um monte de coisa que eu tenho nesse vídeo muitas dicas pra vocês com relação à candidíase. Mas eu não quero estar tirando exatamente essa dúvida. Será que a candidíase pode ser um sinal de gravidez? Sim. É muito comum. Bem ali no início da gravidez. As mulheres que estão ali, acabaram de ficar grávidas. Elas nem sabem que elas estão grávidas. E é muito comum o primeiro sinal, o primeiro sintoma ser a candidíase. Por quê? Como uma mulher engravida, o nível de estrogênio está muito alto. Então fica muito propício pra mulher ter fungos ali naquela região. E estes fungos são conhecidos como a candidíase. É por conta também dessa alteração hormonal, onde cai a imunidade da mulher. A mulher fica mais chorona. Tudo isso a candidíase ama demais. Então esta queda da imunidade faz com que venha proliferar ainda mais a candidíase. Então sim, a candidíase pode ser sim o primeiro sinal de gravidez. Pode ser um sinal aí de gravidez. Então fique bem atenta. A questão é a seguinte. Você sabe, você que está com candidíase, que não pode usar aquela pomada, ok? Se você está grávida. Então esta pomada, que você, muito conhecida, ok? Essas pomadas, deixa eu pegar aqui. Que você introduz, né? A pomadinha aqui dentro desse frasquinho. Se você estiver grávida, você não pode estar fazendo uso aqui desta pomada. Patrícia, e agora? Eu não sei se eu estou grávida ou não estou. O que eu devo fazer? O que você me aconselha? Bom, o que eu aconselho você é o seguinte. Se você teve uma relação desprotegida, bem ali na metade do seu ciclo, e você desconfia de uma possível gravidez, e você está com candidíase, eu peço para você não fazer uso aqui destas pomadas, ok? Dessas pomadas. Por quê? Porque essas pomadas, elas podem estar ocasionando ali um aborto, ok? Então, pomadas vaginais não podem ser usadas bem ali no início da gravidez, nos primeiros três meses. Então, se você desconfia de uma possível gravidez, não use a pomada. Primeiro, faça um teste de gravidez para você ter uma perfeita comprovação. Patrícia, mas ainda eu não estou tendo uma ausência da menstruação, mas eu desconfio que eu estou grávida, então o que eu faço? Bom, eu quero apresentar para você aqui algumas dicas para você estar aliviando a candidíase, até você ter aí uma comprovação para você usar, então, a pomada se você não estiver grávida. Agora, se você estiver grávida, também tem aqui algumas dicas para você estar aliviando a candidíase, tá certo? E essas dicas você pode estar usando, sim, bem tranquilamente, porque ela não vai estar atrapalhando e nem vai estar irritando ali o colo do seu útero se você estiver gravidinha. Bom, a primeira dica que eu quero deixar para você é o seguinte. Água fria. A candidíase, ela não gosta de região fria, ela gosta do calor. Então, se você realizar uma ducha com uma água, não uma água gelada, mas uma água fria ali por 15 minutos ali naquela região, você já vai ter ali um certo, uma certa sensação ali de alívio, porque a candidíase não gosta do frio, ela gosta do calor. E pensando aí no calor, eu até aconselho você que está sentindo aquela leve coceirinha, você sente aquele corrimento branco, esfarelento, né? Uma ardência, pode até vir acompanhado de um vermelhidão ali na região, você deve evitar usar algo assim que está trazendo muito calor ali na região, como calçadinhas, uma calcinha muito apertada. Procure dormir sem calcinha, porque isso vai trazer um frescor ainda maior e a candidíase vai parar de proliferar. Então, o calor é um dos índices que mais faz proliferar e crescer a candidíase, esse fungo ali na região. Terceira dica, iogurte. Então, abuse e tome bastante iogurte. Aquele iogurte, ó, tenho até aqui pra você, esse iogurte assim, ó, natural, ele tem muito poder e ele ajuda demais ali na região. Tem algumas mulheres, acabam até introduzindo o iogurte natural. Tem problema, Patrícia? Não tem problema. Se for aquele natural e sem açúcar, ok? Porque a candidíase gosta de açúcar, ela se alimenta do açúcar, então não pode ter açúcar. Ó, esse aqui é adoçado, então esse aqui não pode, ok? Ser introduzido. Mas você pode comer todos os dias o iogurte natural. Uma outra dica também é o Yakult. Então você pode estar tomando todos os dias um frasquinho desse aqui que também vai estar ajudando a você combater a candidíase. Uma outra dica também é a questão do óleo de coco. O óleo de coco, ele é incrível, ele é perfeito pra estar combatendo bactérias e fungos. Então pra mulher que está aí com candidíase, ela vai ser uma ótima aliada, né? Pra estar combatendo a candidíase de uma forma extremamente natural. Então o óleo de coco, eu vou ensinar pra você aqui três formas pra você estar utilizando pra combater a candidíase. A primeira delas é através de uma ducha. Então você vai pegar um litro de água e vai diluir na água cinco colheres de água de coco. Cinco colheres apenas. Dilui ali bem certinho e você pode estar fazendo ducha. Uma outra forma é você utilizar em forma de cápsulas. Olha só, eu coloquei aqui o óleo de coco, coloquei no freezer, ele ficou durinho, ok? Aqui era um suplemento vitamínico que eu estava tomando, acabou, então eu coloquei aqui. E você pode estar utilizando em forma de cápsula. Como assim, Patrícia? Você pode então retirar e introduzir ali no canal da vagina. O óleo de coco, ele é maravilhoso para combater bactérias e fungos também ali na região. E você pode introduzir o óleo de coco que não tem nenhum problema. E a terceira forma para você, é você estar prevenindo a candidíase durante a relação sexual. Você pode estar utilizando o óleo de coco como um lubrificante, tá certo? Então o óleo de coco, ele pode ser um aliado também para prevenção da candidíase. Você pode estar utilizando como um lubrificante. Próxima dica, vinagre de maçã. Vinagre de maçã, você pode também estar fazendo uma ducha que vai trazer alívio e também vai combater bactérias e fungos ali na região. Você vai pegar então um litro de água e vai diluir duas colheres de sopa apenas de vinagre de maçã. Patrícia, eu não tenho vinagre de maçã em casa, posso estar utilizando outro? Não, tem que ser o vinagre de maçã porque ele tem um pH mais favorável ali para a região. Então você vai realizar fazendo através de uma ducha. Você vai jogando água, não precisa abrir para introduzir, não há necessidade. É só realmente na parte de fora e você ao realizar essa ducha, você faz ali por no mínimo 15 minutos. Próxima dica, chá de camomila. O chá de camomila também, ele é incrível para estar combatendo a candidíase. Você vai fazer o chá de camomila sem açúcar e vai fazer o banho de assento. Então ao você realizar esse banho de assento, seria interessante que o chá não seja muito quente. Porque lembrando que a candidíase gosta do calor, então o mais friozinho possível. E você vai ficar ali sentadinha por no mínimo 15 minutos. A próxima dica que eu tenho é a questão do sabonete íntimo. O sabonete íntimo, ele é maravilhoso para estar ajudando, favorecendo no pH ali da região da mulher. Por quê? Porque o sabonete íntimo, ele não vai estar arrancando a flora de proteção. E é exatamente essa flora que você precisa. Você precisa dessa flora para combater a candidíase. Então um sabonete qualquer aí, vai estar eliminando essa flora, vai estar irritando a sua, essa região que ela já está irritada, já está ardendo, já está doendo, já está tendo corrimento. Então você precisa de algo extremamente com o mesmo pH ali da sua região, para estar trazendo um alívio. Então um sabonete íntimo, escolha um sabonete íntimo de uma boa qualidade, porque eu tenho certeza que já vai estar trazendo um certo alívio para você. Próxima dica é o açúcar. Como eu já disse, a candidíase, ela se alimenta do açúcar. Então procure, durante essa sua dieta, que você está aí tentando se livrar da candidíase, procure ter uma abstinência de refrigerantes, bolachas, doces industrializados, porque isso só vai aumentar e proliferar ainda mais a candidíase. Outra coisa, a candidíase ama o açúcar, ama o calor e ama também o xixizinho, tá bom? Então toda vez que você for urinar, procure fazer um jatinho ali de água para não venha ter ali nenhum resíduo de xixi, porque xixi paradinho ali a candidíase ama e ela se alimenta também. Então se você puder fazer um jatinho de água, manter sempre limpinha ali a região, isso vai diminuir também a proliferação da candidíase. Não há necessidade de passar sabonete, nem sabonete íntimo ali na região. Apenas um jatinho com água. E a próxima dica que eu quero deixar para você é a questão dos suplementos vitamínicos, né? Nem precisa ficar aqui olhando a marca, porque essa marca não está promovendo aqui o canal, só quero realmente apresentar para você que suplementos vitamínicos também ajudam a prevenir a candidíase. Por exemplo, se você está tendo candidíase, passa um mês, você faz ali o tratamento certinho com a pomada, nos sete dias, passa aquela pomada terrível, aquela aplicação que é muito chata de fazer, e você percebe que a candidíase não demora muito, ela volta, nem um mês ela já está ali de novo. Você não consegue entender, mas poxa vida, eu fiz o tratamento tão certinho ali com a pomada, eu não consigo entender porque a candidíase voltou, né? Então, a candidíase, se você não sabe, ela está também muito interligada à sua baixa imunidade. Então, se você está tendo candidíase de uma forma extremamente regular, é porque você está com baixa imunidade. Então, o seu organismo está precisando ali de mais vitaminas, minerais, para estar equilibrando todo o sistema, para que então não venha ter essa baixa imunidade, certo? Então, o conselho que eu dou para você é você estar fazendo uso de um suplemento vitamínico. Se você está grávida, você precisa conversar com o seu médico, porque é ele quem vai prescrever um suplemento ideal na sua gestação, e um suplemento de boa qualidade para você. Eu quero encerrar esse vídeo com uma última perguntinha de sugestão que chegou para mim, com a seguinte pergunta. Será que a candidíase pode estar afetando o meu bebê? Talvez você está com candidíase durante a gestação e você fica preocupada. Será que o meu bebê pode sofrer com isso? Será que a candidíase pode alcançar a placenta? Bom, a candidíase, ela não vai causar nenhum dano para a sua gestação, não vai alcançar ali o colútero, não vai alcançar nem a placenta. Muito diferente da candidíase, a infecção urinária é extremamente perigosa. Ela sim pode alcançar ali o colútero, pode ultrapassar a placenta, pode alcançar sim o seu bebezinho, e pode até você ter ali um parto prematuro, tá certo? Então, a infecção urinária, você sempre deve relatar para o seu médico, no seu pré-natal. Na realidade, se você está tendo infecção urinária, você deve imediatamente procurar uma unidade de saúde, porque não pode passar horas, não pode passar dias, porque quanto mais dias e horas passarem, mais vai estar agravando e pode alcançar sim o seu bebezinho, tá certo? Muito importante você lembrar que no momento de você ter o seu bebezinho lá na maternidade, você deve se lembrar que você teve infecção urinária, e deve relatar para um médico que está ali de plantão e falar, olha, eu tive infecção urinária. Você fala ali bem certinho o tempo de gestação que você teve, e isso é muito importante, porque o seu bebezinho vai ficar em observação, tá bom? Para que ele venha a ter alta, de uma forma, assim, saudável, e você possa ir para casa com o seu bebezinho de uma forma bem tranquilinha, tá bom? Bom, seria essas as informações desse vídeo, espero que tenha te ajudado, eu conto aqui também com o seu like. Agora eu vou ali embaixo, nos comentários, acompanhar ali as mensagens que estão chegando para mim, quero deixar um coraçãozinho muito especial para você, que escreveu aqui para mim, estou aqui, muito obrigada, viu, pelo seu carinho, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, mas nós nos encontramos nos próximos vídeos que você clicar aqui do canal. Um grande beijo no seu coração e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho